Olá, o vídeo de hoje é refletir a glória de Deus, de Êxodo 34, 28 a 30, meditação levada a nossa congregação neste último domingo, dia 9 de fevereiro. Com base no tema anual da nossa convenção batista brasileira, celebrando a glória do reino de Deus, destaquei em Êxodo 34, 29, que Moisés, depois que esteve pela segunda vez no monte com Deus, 40 dias, ele desceu e não sabia que a pele do seu rosto estava resplandecendo, estava brilhando. Eu entendo que podemos e devemos brilhar. A glória de Deus deve ser vista em nosso semblante. Não devemos esperar a vinda de Jesus para que a glória brilhe em nós. Como a imagem do Senhor pode ser refletida em mim? Eu quero ver, eu quero, eu quero refletir a glória do Senhor. Quero que o Senhor se veja em mim, que as pessoas vejam a sua imagem em mim. Pois bem, o rosto de Moisés refletia a glória de Deus. Êxodo 34, versículo 29, nos revela. Depois que o povo pecou, quando ele desceu a primeira vez do monte, ele quebrou aquelas pedras lá registradas no Êxodo 31, Êxodo capítulo 32, Deus demonstrou favor, chamou Moisés para subir novamente ao monte. Deus o encontrou, Deus lhe deu instruções durante 40 dias sem intervalo. Deus colocou a sua glória e mandou ele descer. E quando ele desceu, ele desceu como o mediador, um tipo de grande mediador, porque o povo havia pecado gravemente contra o Senhor. E quando ele desceu do monte, ele foi enriquecido, milagrosamente enriquecido e adornado. Ele desceu enriquecido com o melhor tesouro. Ele trazia em suas mãos as duas tábuas da lei. Como diz o salmista no Salmo 147, 20, nenhuma outra nação recebeu juízos, leis. Nenhuma nação conheceu o Senhor e Deus revelou-se através de Moisés ao seu povo. Ele desceu também adornado, com a melhor beleza. A pele do seu rosto brilhava, diz Êxodo 34, versículo 29. Ele viu a glória de Deus lá no monte. Ele foi transformado na mesma imagem de glória. E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que um dia nós seremos transformados com glória crescente também, na mesma imagem que vem do Senhor. Então, eu quero brilhar. Eu quero que a imagem de Jesus seja vista em mim. E você? Você deseja refletir a imagem de Jesus? Quando ele desceu agora do monte, ele desceu e o seu rosto brilhava, ele estava trazendo notícias de paz, de reconciliação, um espírito de mansidão. Isso foi uma grande honra para Moisés. Ele trazia as credenciais divinas em seu semblante. Isso foi também um sinal de grande favor para o povo. Deus colocou a glória dele no rosto de Moisés, como intercessor, como uma garantia também que o povo seria aceito e o seu pecado seria perdoado. Então, Moisés era um tipo de advogado junto ao Deus e Pai. E esse efeito da visão de Deus, agora o povo podia também contemplar o efeito da comunhão com Deus. Uma verdadeira honra. E isso é uma coisa que nós devemos buscar. Porque a piedade, uma piedade séria, que busca viver uma vida íntegra na presença de Deus, nos faz brilhar o semblante de um homem. Então, Moisés trouxe a beleza do Senhor. Essa beleza do Senhor deve estar sobre nós também. Nós devemos também refletir esse brilho. Mas destaque, Moisés não sabia, não sabia que a pele do seu rosto brilhava. Seus amigos podem ver em você, ver o seu rosto, contemplar a sua face e ver o brilho da glória de Deus. Outra coisa que vemos em Moisés é a humildade. E seus dons e talentos excepcionais não levaram ele em charlo, em seu ego, de maneira alguma. Qualquer que seja a beleza que Deus coloca em nós, nós devemos nos preencher também de um senso de humildade, lembrando da nossa indignidade diante do Senhor e diante de Deus. A santidade de Deus exige reverência. O nosso senso de pecado deve nos levar a entender que só pela misericórdia de Deus. Então, com humildade, mostrar modéstia, nós devemos também nos apresentar ao povo como pessoas que estivemos com Deus, no monte da comunhão com Deus, da oração, do culto, da adoração. Isso é muito importante. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, a outra lição importante a pregar, a meditar, que ensina um pouco mais sobre a humildade de Moisés e de outros servos de Deus que aplicarei numa outra ocasião. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos brilhar. Que a imagem de Jesus seja vista em nosso viver. E as pessoas possam desejar um dia também conhecer a Jesus. E um dia nós poderemos lá na glória ver perfeitamente toda a majestade, a glória sublime do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Deus nos abençoe.